A CIDADE NO BRASIL Igual o ataque deles em Ramses, usamos como distração para pegar nosso homem. Quando lidarmos com o Taylor, encontraremos um jeito de tirar essas coisas da nossa cabeça. Não importa como. Depois que Rakim morrer, vamos para a estação de segurança. Desativar o sistema DEAD. Então, a revolta começará de verdade. Estou cagando e andando para a sua revolta. Fique na rua. Melhor esses armadores ficarem de fora. Por favor, não me mate! Certo. A estação mais próxima fica no piso 25. Esse é o alvo. Quando chegar lá, eu irei superaquecer a rede DEAD da NRC. Quando a NRC se der conta de com quem estão lidando, vão trazer reforços de outras partes da cidade. Vamos enfrentar muita resistência até o fim. O General Rakim está dando seu discurso da sacada. Lembre-se, o ataque deve ser brutal. Precisa ser uma mensagem, um símbolo de força. O Kairu quer atacar quando Rakim morrer. Quer cortar a cabeça da serpente. Deixar o corpo se destruir. Deixa o prazo agora. Faça o que for possível. A segurança será executada. Ela será sua chance de se juntar a nós. Quê? Mas como você... Cidadãos do Kairu! A sua hora chegou! Retomem sua cidade! A NRC se despeçou, mas vamos reagir para logo. Irmãos! Vamos tomar nossa cidade de volta! Botar a NRC para fora do Kairu! 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 Cuidado com o fogo, as civis da área! Lá, a oficina móvel adiante. Ela vai nos levar direto ao 15º piso. Entendido. Avançando! Acabem eles! Acabem com eles! Já deu pra você! É isso que fazemos! O que é isso? O que é isso? Fica no telhado! Isso vai te levar até lá! Subindo! Os reforços da NRC estão tomando os pisos inferiores. A sua missão é fracassar se não os detivianos. Tem uma sugestão? Vou lutar com o meu povo. Desative as oficinas móveis abaixo deste piso. Isso. Deve conseguir tempo pra capturar inteiro. Vai nessa, escoteiro. Civis adiante. Cuidado com o fogo. Mais NRC chegando! Estão bloqueando o piso de baixo. Estou procurando alternativas. Precisando. Aqui está,! Vamos lá. 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 Calma, Hendricks. Isso não é você. É essa coisa dentro da sua cabeça. Ali, aquele duto logo adiante. Pelo menos pegamos eles de surpresa. Inimigos em ambos os andares, espalhem-se. Conecte-se com o console e me bote no sistema. Bem melhor. Calil, entrei. Calil, entrei. Sobrecarga do sistema em três minutos. Ei, Kane. Que tal parar de se exibir pro Calil e começar a procurar pelo Taylor? Se concentra, Hendricks. Achei. O Taylor está no bloco de detenção sete, piso noventa. Ele pode achar uma saída de lá sem problemas. Por que ele não faz? Qual é a jogada? Cacete. Ele consegue... Ver a gente? Não sei quanto resta do Taylor verdadeiro. Acho que o cérebro dele flitou. Não sei quanto resta do Taylor. Invasão! Que? Espero que esteja desativando o sistema D.E.A.D. 30 segundos, aguentem firme! Tenente Khalil, a rede DEAD foi destruída. Pode avançar. Confirmado. Reforços aéreos avançando. Estão limpeza, será? Cuidado com seus tiros. Forças egípcias repelindo. Forças egípcias repelindo. Certo, Kane. De volta ao trabalho. Qual é a rota mais rápida até o Taylor? Pegue aquela oficina até o piso 90. Está indo para o centro de detenção. De olho no Hendrix, ele passou dos limites. Entendido. Os pobres infelizes, contra toda a porra da NRC, é como se achassem mesmo que tinham uma chance. Sempre há uma chance, Hendrix. Em seis meses, eles vão estar sob um novo sistema opressivo. Anote o que eu digo. Acho que esta é a nossa parada. Onde estamos? Você está quase no piso 88. Use o acesso ao telhado para sair daí. Sigam o marcador. Vai dar direto no bloco de detenção. O Taylor deve estar lá. Entendido. Estamos a caminho. Inimigos a caminho! Inimigos a caminho! Inimigos a caminho. O que é isso? 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 Não sabemos. Aguentem firme. Mais uns segundos. Acesso restaurado. Entendido, Ken. Estamos quase lá. Vamos lá. O Taylor está do outro lado. Vai! Taylor! Taylor, renda-se. Desiste, John. Acabou. Vamos, cara! Você me conhece? Hendrix. É. Isso mesmo, irmão. Ainda está aí, John? Está me ouvindo? Você não entende. Estamos indo pra casa. Estaremos a salvo. A salvo. A salvo? Que porra é essa de a salvo? O que quer dizer? John! John, não se vá! O que é uma floresta congelada? Robôs comprometidos. O Taylor está controlando eles. Estão prestes a detonar. Os robôs da MRC se rebelaram. O Taylor se conectou com a colmeia coletiva e assumiu o controle. Essa coisa dentro dele está aflitando o seu cérebro. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Pra onde? Pra onde vamos? Imagine que está... em uma floresta congelada. Taylor, isso não é você. O que está na sua cabeça não é você. Você pode lutar contra isso. Nossas medias estão conectadas. Eu sei o que está acontecendo. Taylor, está aí? Taylor? Ken, cadê ele? Alvo avistado. Atravessando a passarela da Torre 2. Ei, Ken. Alguma ideia genial? A porta te leva pra cima. Isso serve também. Vamos! É melhor correr. A tempestade de areia deve chegar em menos de dez minutos. Mez subenacesa. Ei, eu vou dar as minhas Ger likedes horas. Pei, mano, onze completo e-. E aí nochmal. Ah, é queerson eu tenho. agent jokesca, per absoluções, O Taylor entrou na Torre 2. A NRC transformou ela em um arsenal e instalou heliportos no telhado. Ele está indo para o telhado. Está dando fora. Me ajude a limpar os destroços. Apoio aéreo se posicionando. Central, preciso de reforços na minha posição. Forças pesadas da NRC no cercado. Tenente Kalil, responda! Perdemos as comunicações. A área do Tenente Kalil está comprometida. Perdemos a comunicação. Ele foi capturado pela NRC. Estamos tentando localizá-lo. Ken, tenho que ajudar o Kalil. Não teríamos chegado tão longe se não fosse por ele. Eu sei. Mas precisamos deter o Taylor. Vou monitorar as comunicações da NRC e descobrir onde ele está. Quando conquistarmos o objetivo, a gente pega ele. Eu prometo. Ken, quanto tempo até a tempestade de areia? Um minuto. Um minuto. Um minuto. Continue. Destrui? ралas odorão! Descobre os maiores outros dos céus, deixe que a gente voa, fique conforto. Deixe seu ambiente rir no chão. Não deve demorar muito. Alon, somos só você e eu agora, tá ouvindo? Isso não é coisa sua, é a coisa na sua cabeça. Algo do seu IND está fodendo com a sua mente. O que é isso, John? O que é a floresta congelada? Que porra é essa? Quem? Tem algo errado. Meus sistemas estão desligando. É a infecção. Taylor está sobrecarregando. Está causando vazamento para os outros hospedeiros. Não desista. Você precisa lutar. Fica comigo. É. Temos que avançar. Hendrix, ainda está comigo? Ainda está aí? Ainda estou aqui. E o Taylor? Onde ele está, Ken? Achei ele. Em uma oficina móvel subindo. Para onde voamos, Ken? Acima. John, me escute. Você pode parar com isso. Isso não pode parar. Já aconteceu. Já acabou. Se seguir esse caminho, você não vai me dar escolha. Eu mesmo apertarei o gatilho. Mas você não quer fazer isso, não é, Jacob? Tudo bem. Só precisa relaxar. Feche os olhos. Veja a floresta congelada. Posso vê-lo lá agora. Não ouça ele, Hendrix. Não é o Taylor falando com você. Não. É. Ele. Você destruiu as operações da CIA no mundo inteiro. Colocou toda a aliança do Acordo Islou em perigo. E pra quê? Você é o menos sábio? Você faz ideia? Você está sendo sábio. Todos estamos! Não consegue ver isso? Quando botamos essa merda na cabeça, entregamos as nossas almas a quem tivesse as chaves. Somos marionetes. Atores encenando uma vez. Desta vez, eu sou um vilão. A região eu sou matemora. Trивал por isso? Tentá muitoboards e abralha! Tentá muito. Deis, Ronaldinho. Está tombando a umSIM. Acontece ele que49zes? Ele, 1952 foi coletaram menos! O que aconteceu? O Taylor tá fudendo com as comunicações. Ele se move no telhado. Parece estar comandando uma nave remotamente. Não podemos deixá-lo sair da torre. Ah, merda. Droga! Tem muitos deles! Você tem que detê-lo, Jim. Estou indo atrás do Taylor. Taylor, não faça isso! Nós podemos parar com isso. Podemos tirar essas coisas das nossas cabeças. Controlando uma nave-mãe da NRC. Estou enviando arsenais móveis pra você. Pegue aquela minicã do arsenal móvel. Boas-vindas. Taylor, você precisa me ouvir. Você pode acabar com isso agora. Mísseis lançados! Sabe o que está acontecendo contigo? Sei que você pode me ouvir. Sei que pode lutar contra isso. Você deu longo caminho pela frente. O que está acontecendo com você agora está no seu IND. O seu IND pode mostrar todas as opções, mas só você pode decidir o que vai aceitar sacrificar. Você não precisa ser o vilão, Taylor. Ainda não é tarde demais. Você estava com a Sarah Hall quando ela morreu. Eu sei o que viu, porque eu estava lá também. Você tem razão. Estava com o Hall quando ela morreu. Eu sei o que ela viu. Sei também que não era real. Nada disso. Avemai lançando mísseis pra cobertura. Tic-tac. Só resta uma coisa a ser feita. Você me conhece. Pode confiar em mim. Não é tarde para parar. Às vezes, é preciso se desapegar. Não é tarde para parar. Para a cobertura, mísseis lançados. Deem o fora daí, louco. Segunda noite! Kane! Estou preso! Kane! Hendricks! Daylor... Você está fora de si. Tem algo dentro de você. Está te controlando. Eu sei. Está crescendo. E quer... todo mundo. Você pode resistir, Taylor. Você pode resistir. Preciso... tirar... isto. Está tudo bem. Tudo bem. Você... conseguiu. Estamos a salvo. Não é seguro. Ainda... está... aqui. Hendrix. Não! Hendrix, o que você está fazendo? Dias, Maret, Hall... e agora o Taylor. Todos mortos. Relatório. Taylor está em segurança? Ele está morto. Hendrix o matou. Você venceu. Conseguiu o que queria. Hendrix. Para onde está indo? Imagine que está aí. Uma floresta congelada. Aguentem firme. Estou indo para aí. Só aguentem firme. Vamos tirá-los daí. Hendrix morreu. Estou muito ferido. Você precisa me consertar, Kane. Me colocar de volta na luta. Preciso impedir o Hendrix. Não importa como. Se continuar assim, não poderei estar com você. Não poderei estar com você. Este é o único jeito. Isto vai mudar você. E mais rápido do que imagino. Não tenho escolha. Tenho que fazer isto. mas a sua vida anterior vai desaparecer. Eu sou assim, Rachel. Só não me esqueça. Não me esqueça. Não se esqueça de quem você era. e se esqueça de quem você era. Obrigado.